Patrícia Poeta está há dois meses oficialmente no comando do encontro, e há dois meses ela é criticada diariamente pelo público. Boa parte dos telespectadores ainda não a aceita como apresentadora titular, e um vício de linguagem dela durante todas as edições do programa se tornou especialmente irritante para algumas pessoas. O fato de Patrícia chamar Manuel Soares constantemente de parceiro, este tratamento já é um hábito antigo dela, usado com colegas apresentadores desde que Patrícia estava no é de casa. Mas, desde que se tornou titular do encontro, a palavra ganhou outras perspectivas. Na fase de divulgação sobre como seria o novo encontro, a Globo cometeu uma falha de comunicação. Não deixou bem explicado que Manuel Soares seria um co-apresentador do programa, função que nomes como André Corvelo e Lair Renó exerceram ao lado de Fátima Bernardes. Muita gente acreditou que ele e Patrícia dividiriam o comando da atração, algo que já acontecia no antigo é de casa. Tanto a Globo quanto Patrícia pagam por esta falha até hoje, já que a rejeição à apresentadora continua firme e forte nas redes sociais. O fato de Patrícia ter personalidade e postura mais dominadora, em contrapartida ao jeito mais acolhedor de Fátima Bernardes. De acordo com um especialista em linguagem corporal, fica bem claro para o público, que a critica muito por interromper convidados, artistas e o próprio Soares. Há quem acredite também que ela chamá-lo constantemente de parceiro, ao longo do programa, é um mecanismo para se colocar como superior e deixar evidente a posição de, mero colaborador, do colega. Na edição do encontro desta quarta, 7, Patrícia não foi criticada pela quantidade de parceiro que disse. Mas telespectadores não gostaram da condução dela em relação à notícia do racismo sofrido pelo EDB Paulo André nas redes sociais. Parte do público achou que a jornalista tratou o tema de forma leve, e até sorriu ao falar sobre o caso. A Globo está ciente da rejeição do público em relação à Patrícia, mas ainda não tomou qualquer atitude. Na avaliação da emissora, a conclusão foi de que há uma perseguição desnecessária com ela. O Notícias da TV apurou ainda que a emissora acha normal alguns erros iniciantes e prega paciência com a ex-âncora do Jornal Nacional.